Olá pessoal, eu sou o Alberto Pinheiro, sou de Alimeira, São Paulo e estou tomada de mode aqui no Campos Party. A área está bem bacana para quem curte modificação de PCs. Tem muito PC tomado aqui, você pode vir, tem palestras sobre segurança, de como você faz para cortar o caminhete, a iluminação, a questão de refrigeração. Você aprende um pouco sobre o processador, pessoal especializado, pessoa da Intel está lá para falar para você a respeito de segurança e você pode fazer para melhorar a aparência do seu computador. Então, se você curte e gosta desse tipo de coisa, vem para cá, está muito bacana. Estou vendo que está super bem, está superando as expectativas aqui.